No dia 11 de maio, foi a vez da paróquia Nossa Senhora Aparecida celebrar a Missa da Novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. A comunidade São Benedito, que fica em Osasco, São Paulo, recebeu a missa com alegria. Para nós da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui do Jardim Padroeira 2 de Osasco, é uma alegria enorme estarmos nesta novena das Mãos Ensanguentadas, principalmente aqui na comunidade São Benedito, e que nós possamos cada vez mais enxergar nas mãos ensanguentadas de Cristo a alegria verdadeira e o refúgio sincero que nos leva à salvação. A missa foi celebrada por Padre André. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Logo no início, os fiéis receberam o ícone das Mãos Ensanguentadas, que permaneceu no altar durante toda a missa. No ato penitencial, Padre André levou a cruz entre os fiéis. O momento foi de emoção. Mãos Ensanguentadas Durante a missa, Padre André leu alguns testemunhos das Mãos Ensanguentadas de Jesus, provando que a novena tem feito milagres. Eu não tenho dúvidas nenhuma que as Mãos Ensanguentadas de Jesus tocou em muitos corações nesta Santa Missa. E desejamos que essa comunidade continue sempre perseverante na fé, para que Deus e Nossa Padroeira, Nossa Senhora, continue abençoando esse povo tão querido. Ao final, os pedidos de oração foram levados ao altar, no primeiro dia da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Vem tocar em mim